Imagina você pôndo o teu filho Pra poder Seu filho matou uma pessoa Pecou Pecou pesado Mas no teu coração como pai, como mãe Você consegue colocar o teu filho numa tortura eterna Por um erro que ele cometeu? Ele vai pagar pelo erro dele Ele pode deixar de existir Mas sofrer Garanta que você não ia querer que seu filho sofresse Tortura todo dia Acho que não, né? Pode ser que tenha pessoas que queiram Mas a maioria Pai que é pai, mãe que é mãe não vai querer Quanto mais Deus Olá meus irmãos e irmãs de Urântia Hoje daremos prosseguimento a série sobre Deus E falaremos sobre o grande e maravilhoso amor Que Deus tem por nós É a primeira vez que você está aqui Então não se esqueça de se inscrever em nosso canal Caso você goste do vídeo Avalie ele dando seu like Ou dando seu dislike E se quiser cooperar com qualquer quantia Para poder melhorarmos a qualidade do nosso canal Aqui na descrição tem o link do Apoia-se Para você fazer qualquer colaboração mensal Que nos ajudará muito Ok? Então vamos começar aqui com a nossa narração E já sabe No meio do caminho Se houver alguma necessidade Eu vou parar para fazer os breves comentários Somente o discernimento da sabedoria infinita Capacita um Deus reto A ministrar a justiça e a misericórdia Ao mesmo tempo e em qualquer situação no universo O Pai Celeste nunca se conturba com atitudes conflitantes Em relação aos seus filhos do universo Deus nunca é vítima de antagonismo de atitudes A onisciência de Deus dirige infalivelmente o seu livre-arbítrio Na escolha daquela conduta no universo que satisfaz Perfeita, simultânea e igualmente As demandas de todos os seus atributos divinos E qualidades infinitas da sua natureza eterna Deus não faz vingancinha por povo nenhum Essa é a grande conclusão que nós temos desse início de trecho aqui Muitas pessoas acreditam que o Deus de Israel Colocava os inimigos na mão de Israel Colocava os inimigos mortos perante Israel E qualquer outro tipo de povo que acredite nisso Mas não é bem assim que funciona Deus nunca vai olhar para uma pessoa de forma especial E vai olhar para a outra de forma diferente Ele não é antagonista de ninguém Ele é o Pai de todos Entendam isso de uma vez A misericórdia é fruto natural e inevitável da bondade e do amor A boa natureza de um pai amantíssimo Não poderia certamente recusar o ministério sábio da misericórdia A cada membro de todos os grupos dos seus filhos no universo A equidade da justiça eterna e a misericórdia divina Constituem, juntas, aquilo a que a experiência humana chama de justiça A misericórdia divina representa uma técnica equânime de ajustamento Entre os níveis de perfeição e imperfeição do universo A misericórdia é a justiça da supremacia Adaptada às situações do finito em evolução É a retidão da eternidade Modificada para satisfazer os mais altos interesses Ao bem-estar dos filhos do tempo no universo A misericórdia não é uma contravenção da justiça É antes uma interpretação compreensiva das demandas da justiça suprema Aplicada com equanimidade Aos seres espirituais subordinados e as criaturas materiais Dos universos em evolução A misericórdia é a justiça da trindade do paraíso Sábia e amorosamente enviada às inteligências múltiplas Das criações do tempo e do espaço Tal como foi formulada pela sabedoria divina E determinada pela mente onisciente E pela vontade soberana do Pai Universal E de todos os seus criadores coligados Vocês estão percebendo que eu estou falando aqui Até esse momento muito sobre misericórdia É porque isso aí é um finalzinho que tinha do vídeo anterior Que falava sobre a misericórdia de Deus Daqui em diante vamos falar exclusivamente sobre o amor do Pai Deus é amor E consequentemente a sua única atitude pessoal Para com os assuntos do universo É sempre uma reação de afeto divino O Pai ama-nos o suficiente para outorgar-nos a sua vida Ele faz o seu sol se levantar para os maus e para os bons E ele envia a chuva aos justos e aos injustos Como eu disse Ele é tão perfeitamente maravilhoso e bondoso E nos ama de tal forma Que ele não tem condições alguma De causar o mal Seja para pessoas malévolas Seja para pessoas benéficas Tanto é que ele se outorga em nós Através do justador Para vocês terem noção Eles querem viver Eles não Ele quer viver conosco através do justador Agora Cabe a cada um saber Se quer aceitar a condução dele Ou não É errado pensar que Deus Possa ser persuadido a amar os seus filhos Por meio de sacrifícios feitos pelos seus filhos Ou pela intercessão das suas criaturas subordinadas Pois o Pai Ele próprio Vos ama É em resposta a essa feição paternal Que o Pai envia os maravilhosos justadores Para residir nas mentes dos homens O amor de Deus é universal Todos aqueles que quiserem Podem vir Todos que quiserem Podem vir Deus vai nos amar Ele vai te amar independente do que você faça Mas você vai aceitar o amor dele? Ele gostaria Que todos os homens se salvassem pelo conhecimento da verdade Ele não deseja que nenhum homem Observe nesse trecho que ele fala aqui Não vai ser persuadido por meio de sacrifício Ou por meio de intercessões de suas criaturas subordinadas Eu tenho um grande respeito para os meus irmãos que são católicos Que são de Umbanda Que são budistas Que são hindus Mas Deus não vai te favorecer Se você pedir a Maria Se você pedir a São Jorge Se você pedir a Buda Se você pedir a qualquer tipo de santo E até porque quando você entrega a tua vida ao ajustador Mesmo que você peça um favorecimento O ajustador ele vai sutilmente causar dificuldades na sua vida Para que você possa se aprimorar Então nunca espere que Deus seja ali um banco de favorecimentos para você Isso não vai acontecer Ele vai dar a você aquilo que você precisa para você ser o melhor possível De acordo com aquilo que você possa alcançar Os criadores são os primeiros a tentar salvar o homem Dos resultados desastrosos das suas tonas transgressões às leis divinas O amor de Deus é, por natureza, uma afeição paterna Em consequência, algumas vezes Ele nos disciplina para o nosso próprio bem Para que possamos ser partícipes da sua santidade Está entendendo? Existem possíveis punições que para a gente pode ser punição Mas na verdade não é Ele sabe até onde a gente suporta Então aguenta o coração que isso é por amor O aperto de Deus também é por amor à nossa vida Para que a gente possa estar preparado para poder galgar os degraus E um dia ser tão perto de ser perfeito quanto ele Se possível até perfeito como ele é Assim é o mandamento dele Mesmo durante as mais duras dentre as vossas provações Lembrai-vos de que em todas as nossas aflições Ele aflige-se conosco Porque ele está conosco Ele está sempre conosco através do ditador Deus é divinamente bondoso com os pecadores Quando os rebeldes retornam à retidão Eles são recebidos com misericórdia Pois o nosso Deus perdoará abundantemente Eu sou aquele que apaga as vossas transgressões Para o meu próprio bem E eu não me lembrarei dos vossos pecados Atentai para a forma de amor que o Pai nos dedica a nós Para que fôssemos chamados de filhos de Deus Afinal, a maior evidência da bondade de Deus E a suprema razão para amá-lo É a dádiva do Pai Que reside em cada um de nós O ajustador Que tão pacientemente aguarda a hora em que ireis Ambos transformá-vos em um eternamente Embora não possais encontrar Deus procurando-o Se vós submeterdes ao guiamento do espírito residente Sereis guiado passo a passo e vida por vida Sem erros De universo em universo De idade em idade Até que estejais finalmente em presença Da personalidade do Pai universal no paraíso Fazendo aqui só um breve comentário Quando ele fala Sereis guiado passo a passo e vida por vida Não está aqui dizendo que é vida reencarnada Que você vai reencarnar para ter uma nova vida São novas encarnações Como diz ali um pouco mais abaixo De universo em universo De idade em idade Você vai passar por outros planetas Porém você não vai retornar para esse De uma forma que você tenha que se purificar dos seus erros Do seu karma Não existe esse círculo de reencarnação Somente um ser no universo pode reencarnar Que são os espornagens Que são animais Animais como se fossem cavalos Porém mais inteligentes Eles podem reencarnar Mesmo assim Só substitui o corpo É como se fosse Pegar um motorista Tirar de um carro E colocar no outro Ele não perde memória Até porque eu acho que ele não tem tanta memória assim Deve ter porque ele é um ser inteligente Mas é só para isso Para que ele possa continuar os trabalhos dele Quão pouco razoável É que não adoreis a Deus Porque as limitações da natureza humana E os impedimentos da vossa constituição material Fazem com que para vós Seja impossível vê-lo Entre vós e Deus Há uma distância imensa De espaço físico A ser percorrida Da mesma forma Existe um grande abismo de diferenças espirituais A ser atravessado Mas Apesar de tudo Que vos separa física e espiritualmente Da presença pessoal de Deus no paraíso Parai e ponderai Sobre o fato solene De que Deus vive dentro de vós E de que A seu modo Ele já venceu a separação Ele enviou a si próprio O seu espírito Para viver dentro de vós E para lutar Arduamente do vosso lado Na busca dos objetivos Da vossa carreira Carreira eterna Como já vimos falando Deus Por mais que nós Possamos pensar Que ele está longe de nós Ele está tão perto Que Às vezes As limitações materiais Seja religião Seja Bíblia Sim A Bíblia Também se torna Uma limitação material Para você Porque Na mente do ser humano Ele está com a Bíblia na mão Essa é a Bíblia A Bíblia aqui que eu tenho Que eu estou usando agora Exemplo de Bíblia Ele está lá com a Bíblia dele Aqui que Deus vai falar comigo hoje Ai, ai, ai Ah, está aqui Jesus No centro do círculo Esperou que seus homens Se acalmassem E aquilo ali Acaba se tornando Meu negócio Tudo cai aqui no chão E aquilo ali Acaba se tornando A barreira física Que o ser humano Tem para encontrar Deus Aqui dentro Por quê? Porque, na verdade Quando você busca Deus Em um livro Você não está Deixando a tua mente Procurar o agitador Que está lá dentro Você não está Buscando o Pai Você está buscando A informação no livro Ele sim pode O agitador pode falar Com você através da Bíblia O agitador pode falar Comigo através aqui Do livro de Benites Pode falar Por que que não pode Benites? Por que que não pode falar? Claro que ele pode falar Mas Se você aprender A dar vazão E buscá-lo lá dentro Ele fala direto com você Sem precisar usar atalhos Entendeu? Sem precisar usar O livro de Urântia Por exemplo O livro de Urântia Serve para poder te explicar Como tu vai chegar no Pai Como tu vai chegar Olha o que ele falou aqui Ele enviou a si próprio Seu espírito Para viver dentro de vós E para lutar doamento Do vosso lado Na busca dos objetivos Da vossa carreira eterna Ele está aí com você Nesse momento Busque-o Abandone livros Abandone historinhas Abandone ídolos Abandone exemplos De ser humano Como Davi Jacó José Sei lá mais quantos Aí Paulo Abandonem esses homens Busque a Deus Dentro de você Você vai encontrar Eu acho fácil E agradável Adorar alguém Que é tão grande E ao mesmo tempo Tão afeiçoadamente Devotado Ao ministério sagrado Da elevação Das suas criaturas humildes Naturalmente Eu amo a quem é tão poderoso Para com a criação E o seu controle E que Além do mais É tão perfeito Na bondade E tão fiel E gentil No seu amor Que constantemente Nos abriga Na sua sombra Eu penso Que amaria A Deus Da mesma forma Não fosse ele Tão grande Nem poderoso Desde que fosse Tão bom E misericordioso Todos nós Amamos ao pai Mas Por causa Da sua natureza Do que pelo Reconhecimento Dos seus atributos Assombrosos Quando eu observo Os filhos criadores E os seus administradores Subordinados Lutando tão valentemente Com as múltiplas Dificuldades do tempo Inerente A evolução Dos universos Do espaço Descubro Que tenho Uma grande Profunda afeição Por esses dirigentes Menores dos universos Afinal Penso que Todos nós Incluindo os mortais Dos reinos Amamos o pai universal E todos os seus seres Divinos Ou humanos Porque discernimos Que essas personalidades Nos amam Verdadeiramente A experiência De amar Em muito É uma resposta Direta A experiência De ser amado Por saber Que Deus Me ama Eu deveria Continuar A amá-lo Supremamente Ainda que ele Fosse despojado De todos os seus Atributos de supremacia Ultimidade E absolutez Aqui os reveladores Eles dão Um testemunho Do quão eles amam Do quanto eles amam A Deus Independente De ter poder Ou não Mas eles conhecem E reconhecem O grande valor Que o pai Dá a si próprio E nos dá Também em troca É algo Fantástico O amor do pai Acompanha-nos Agora E em todo O círculo Interminável Das idades eternas Ao ponderar De sobre A natureza Amorosa De Deus Apenas uma Reação razoável E natural Surge Da personalidade Amareis Cada vez mais O vosso Criador Irei Dedicar a Deus Uma afeição Análoga Aquela Dedicada Por uma Criança A um pai Terreno Pois Como um pai Um pai real E verdadeiro Ama os seus filhos Do mesmo modo O pai universal Ama E para sempre Busca o bem-estar Dos seus filhos E filhas criadas Observem bem Essa parte Assim como Um pai humano Ama seu filho Estamos falando De Deus De amor Me responda Uma coisa Por favor Você que acredita Em inferno Como é que Pode existir Inferno Como é que Deus Não vou nem Colocar Deus Como é que nós Humanos Pais humanos Conseguimos amar Nosso filho E não conseguimos Sequer Pensar em colocar O nosso filho Para viver Num inferno Eterno Caso ele tenha Cometido algum erro Tamanho o erro Que seja Como que você Me explica Que Deus Esse Deus Que é puro amor Vai conceber Um inferno Vai criar Um local De tortura eterna Para pôr ali Seus filhos Você consegue Assimilar Assimila isso Imagina você Pondo teu filho Para poder Seu filho Matou uma pessoa Pecou Pecou pesado Mas no teu coração Como pai Como mãe Você consegue Colocar o teu filho Numa tortura eterna Por um erro Que ele cometeu Ele vai pagar Pelo erro dele Ele pode deixar De existir Mas sofrer Garanta que você Não ia querer Que seu filho sofresse Tortura Todo dia Acho que não Pode ser Que tem pessoas Que queiram Mas A maioria Pai que é pai Mãe que é mãe Não vai querer Quanto mais Deus Mas o amor De Deus É uma afeição Paterna Inteligente E que sabe Prever O amor divino Funciona Em associação Unificada Com a sabedoria Divina E todas as outras Características Infinitas Da natureza Perfeita Do paro Universal Deus Deus ele é amor Mas o amor Não é Deus A maior manifestação Do amor divino Pelos seus mortais É constatada Por meio da dádiva Dos ajustadores Do pensamento Mas a vossa Maior revelação Do amor do pai Vem da vida De doação Do seu filho Micael Que viveu Auto-outorgado Na terra A vida espiritual Ideal E o ajustador Residente Que individualiza O amor de Deus Em cada alma Humana A Micael Eu só tenho Que agradecer Só tenho que pedir Muito obrigado Por tudo que ele fez É É É uma coisa Que eu sempre comento Não tem como Você imaginar Nós Imaginarmos O Quão O quão Honrado Nós somos Sabe Eu fico tentando Buscar palavra Que seja melhor Do que honrada Mas não consigo Encontrar Pelo menos Nosso vocabulário Não existe Nosso vocabulário Terreno O quão honrado Nós somos Do nosso planeta Ter a auto-ortoga Do nosso criador Você vai entender Isso um dia Quando chegar lá Do outro lado Você vai entender O que é Ser nascido Aqui em Urântia O que é Ter o criador Fazendo a auto-ortoga Aqui no nosso planeta Você vai entender Quando chegar lá Algumas vezes Chego quase a ficar Atormentado Ao ser compelido A descrever A afeição divina Do pai celeste Pelos seus filhos Do universo Empregando um símbolo Verbal humano Amor Esse termo Ainda que tenha Conotação Do mais alto Conceito humano Das relações mortais De respeito E devoção Com tamanha frequência É designativo Das relações humanas Tão totalmente ignóbeis Que não são Merecedoras De serem conhecidas Por qualquer palavra Que seja Também usada Para indicar a afeição Sem par Do Deus vivo Pelas criaturas Do seu universo É uma infelicidade Eu não poder Fazer o uso De algum termo Superno E exclusivo Que transmita A mente do homem A verdadeira natureza E a delicada Beleza Do significado Da afeição divina Do pai do paraíso Quando o homem Perde de vista O amor De um Deus pessoal O reino de Deus Passa a ser Meramente O reino do bem Não obstante A unidade infinita Da natureza divina O amor É a característica Dominante De todas as relações Pessoais de Deus Com as suas criaturas Muito obrigado Fique com Deus E até o próximo vídeo